Música Bom, os malusos da Gementar Street, esteja aqui novo videozinho unboxing, graças à Cooler Master vocês estão a ver aqui, olhem aqui eu espero que vocês curtam este unboxing diferente onde vocês estão a ver aqui first person, olhem para aqui, olha, curtam, curtam, curtam curta, 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 curta first person aqui, o coitinho do Street, zero, e é isso vamos fazer aqui o unboxing do Devastator 2 cuidado, Gaming Keyboard and Mouse Combo teclado versão português cuidado, o homem é a versão portuguesa cuidado, foi feito na China mas ele é português como é que os chineses chamam português? essa é a minha pergunta, ok, bora lá fazer aqui o unboxing a este teclado e rato, é um combo fucking epic com o Street e vai fazer fucking giveaway dele no canal por isso passem na descrição que está lá o giveaway e fiquem atentos ao vídeo porque o Street vai dar uns certos pontinhos que vocês têm que saber e até opinar por isso, bora lá vamos abrir aqui vamos abrir aqui através deste vamos ver o que ele traz assim de repá deixa eu ver português, português, português se fudão, não é português vamos ler aqui espanhol lower xhhx-x3 xhhxer xhhx rifx3 xhhx2 xhhx3 xhhxs xhhx3 xhhx4 e xhhx7 x6 e xxxx4 sensor óptico de precisão o cursor vai lá de onde queiras tão rápido como queiras incluído durante este está mal escrito incluído durante tem que ser durante sensor óptico de precisão temos ajustes de dpi podemos ajustar na década personalizada que ele tem no rato podemos ajustar entre 1600 e 2000 temos um agarro e controle sólido isso significa que a gente pode agarrar bem bacana ó maravilha e iluminação de led tem blusinhas de led e tudo o rato que é para vocês não perder na night o rato que vocês dizem onde é que está o rato vocês encontram pronto o keyboard o keyboard é teclado para vocês já aprender inglês aqui com o street não tem nada a que saber interruptores me zés cuidado ó me mecânicos não é mecânicos é me mecânicos cuidado ó interruptores exclusivos da cola master são duradores e são como são como mecânicos mas não é mecânico pronto retroiluminação led uuuh cá nada durante a noite ó maravilha ó hotkeys dedicadas também temos teclas gravadas com lasers as teclas são gravadas com laser e compartilha ah podemos personalizar teclas brutal olhem aqui o sistema das teclas curto traz isto depois traz isto em cima isto em cima isto em cima imaginem os chinês a montar isto oh 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 mano olhem aqui olhem aqui compatível com o windows 10 cuidado mano 7 oito ponto um e 10 tá certo vamos fazer aqui abrir isto olhem aqui vamos abrir curta assim suavemente outra vez curta já vimos aqui com um livrinhozinho né vamos ler o livro vamos ler o livro ou não curta vamos ler o livro Começámos aqui, olha, pelo mouse. O mouse, cuidado com ele, que se não o agarras ele foge. Estronza, estronza, sensório erótico de precisão. A tua coroa vai do 8, a essa velocidade é preciso, preferir-se, antes de um antigo e meio intensivo, é para um controle total. Oh, mamma mia, estronza, estronza de nada, para o parterone, ah, está tranquilo. Seja, vamos ver aqui o meu teclado, mano. Tomámos, vamos ver se não conseguimos tirar aqui e estragar muito que é para eu enviar isto para a vossa casa. Zé, curto, já viu uma tecla solta e tudo? Ah, curto, brutal, Zé, assim, ah, já sei, é para fazer um unboxing, para vocês verem como é que as teclas são feitas, curto. Olhem aqui a teclazinha. Isto agora aqui, o que é? E o que é, mano? E o que é? Está aí, Zé, oh, oh, shh, shh. É, não vamos partir o comando, que senão vocês ainda vão dizer, ai, oh, srito, vais-me partir o comando que eu vou ganhar. Olhem aqui as teclas. As teclas nem dá para sentir, Zé, isto fica tudo iluminado vermelho, Zé, vocês, oh, as teclas parecem montanhas russas. Olhem aqui, temos aqui para, para dar, ah, será que eu sou ligar isto aqui e não vai fazer conflito com o meu e, e, e vocês vão poder ver as luzes. Vamos lá ver se vocês conseguem ou não. Vamos lá ver. Zé, se vocês quiserem, digam aí nos comentários que o Street faz um puta de um fucking autógrafo aqui, ou no rato ou no teclado. Por isso, é só vocês, vocês, o vencedor, ah, quando eu falar com ele no, ah, no, no, no e-mail, que vocês já vão ver como é que participam, não está na descrição e tal, é, é só o, o, o inscrito dizer, ah, o Street, dá, manda com autógrafo e tal, pô, o Street manda um autógrafo aqui, há, há três tempos. Onde é que está a luz disto, Zé? Tudo, tem aqui teclas da Color Master, tudo. Está aqui a luz. Oh, 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 oh. Oh, mano, olha aqui, mano. Olha aqui, Zé. Olha aqui, brutal, Zé. Está muito fixe o volume. Para menos, para mais. Aqui para fazer pausa e play. Mudar de música. Tem aqui o stop. Tem aqui o ask, curte. Já está as teclas todas. E depois tem o alt-f4, que é para vocês fazerem alt-f4 no CS. Quando vocês estiverem naquele competitivozinho a sear. Alt-f4, está feito. Está muito top. Por acaso, vamos dar a volta a isto. Olhem aqui. Devastator 2, Cooler Master. Tem aqui as patilhas para levantar. Brutal. Brutalíssimo. Zé, está muito impecável. Por acaso, está muito bonito. Gostei. Está muito simples. E o simples, o cito curte o simples. Porque este ainda é mais pequenininho que o meu. E eu curto. Porque a minha boeda é grande. Mas está-se bem. Isto vai ser para vocês, para sorteios, Zé. Por isso, eu espero que vocês deixem um maravilhoso likezão aí. Daqueles magníficos. E agora vamos pegar no ratinho. Vamos ver como é que o ratinho se elimina e tudo. E vamos tirar aqui os fios. Curto, Zé. Eu não sei. Mas quando isto chegar à vossa casa, vocês depois vão dizer ao Street se isto está bem arrumado ou não. Ai, ó fio. Curto. O fio tem para aí 400 metros. Dá para vocês terem jogado desde Lisboa, no Porto. Iiii, maravilha. Olhem o rato, Zés. Olhem o rato. Curto. Aqui, vês de que mudou os DPI's. Hã? Curto. Tem aqui... Isto é... É disto. Tem um agarro fixe. Por acaso tem um agarro fixe. Vocês estão a ver aí. Está uma mãozinha. O Street não é que tem a mãozinha muito grande. Curto, já estou ali ativo as cenas. Não sei porquê. Curto, estou a... Trabalha com o meu. Então, mano, vocês já imaginam que se eu ligar o teclado e os dois ratos e jogar com dois teclados e dois ratos, tem que ser muito forte. Porque como não, está a funcionar os dois, curto. Os dois estão a conduzir o... Está certo? Aqui, esta. Está bacano. Isto aqui, olhem aqui as luzinhas. Zé, parece um Lamborghini. Olhem aqui a parte da frente. Brutal. Brutalíssimo. É laser. Vocês estão a ver aqui. É óptico. Óptico. Zé Street. Fala direito, Zé Street. Fala-me direito, Zé Street. Olhem aqui. Vamos tirar as duas coisas para fora. Para vocês verem. Está aqui. Olhem aqui. Eu não vou tirar estes plásticos que é para vocês terem o prazer de tirar vocês, não é? Não vou tirar nenhum, Zé. Não vou tirar nenhum. Só mesmo para vocês terem aquele prazerzinho de tirar o plástico, não é? Só tirei este. Ainda tenho aqui alguns para vocês. É que isto é um bício. Isto é bício. Olhem aqui. Brutal. Zé, simplesmente épico este tecladozinho da Cooler Master. Olhem aqui duas teclas personalizadas da Cooler Master. Muito fixe. Se vocês quiserem, digam aí na descrição que o Street deixa um autógrafozinho, ou seja aqui deste lado, ou seja aqui, ou seja aqui. O que ganhar, Zé? Digam e o Street, antes de enviar a sina, dá um autógrafozinho e brutal. Zé, na descrição vai estar um linkzinho que vocês têm que passar, que o Street vai deixar surteio e vocês passam por lá. Vai ser um sistema de pontos. O Street vai, é a primeira vez que vai usar aquela página, esta página nova que o Street vai usar para fazer surteios. Cooler Master. Brutal. Olhem aqui. O Street comprou Game Capture HD 60 Pro, que é para fazer live stream sem delay e capturar 60, ok? E o Street tem esta aqui. Olhem aqui. O Street tem esta. Ela funciona perfeitamente. É só vocês carregarem o software no vosso PC. O que é que o Street vai fazer com isto? Se vocês quiserem e se este videozinho tiver um colhão de likes, tipo 2000 likes ou 2500 likes, o Street vai fazer um giveaway também dela. Zé, está usada, ok? Mas já lá vai estar a ganhar pó agora porque eu já estou a usar a outra. E é isso, maluco. Já acabou a bateria do Uta, do GoPro, do Street, que o Street estava a gravar em first person. Cuidado com o homem. Zé, e o que eu estava a comentar. Eu tenho esta legatozinha que é a Game Capture HD que captura a 1080 a 30 fps. E ela ia ficar aqui a ganhar pó e ia dar-me muita pena. Por isso, se vocês conseguirem chegar aí aos 2000 likes, 2500 likes, o Street faz o outro giveaway dela. Por isso, Zé, bora aí arrebentar com o likezão. Agradecer à Cooler Master por esta prendinha ao Street e o Street perguntou logo. Porque eu já tenho o teclado e o rato e está a funcionar tudo porque acabou de mudar para outro. E até é pior porque sondar o zon é pior que esse. Por isso, o Street vai sortear na boa o teclado e o rato a Cooler Master. Confirma ao Street, faz o que quizás com ela, com o pack. Por isso, o Street vai fazer giveaway do rato e do teclado. E se vocês chegarem aos 2000 likes, 2500, o Street faz um giveawayzinho deste alegato. Porque está ousada, Zé, mas dá-me muita pena ela ficar aqui a ganhar pó. Por isso, eu espero que vocês entendam e curtam. Por isso, vamos deixar aí o likezão. Partirem nas vossas redes sociais. Participem. Está na descrição. Diz lá, surteio. Para vocês só têm que participar. Até à próxima. E fui!